Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, hoje estão trazendo uma novidade aqui gente, então assim, toda semana eu vou tentar trazer um jogo grátis, lógico, se a empresa está disponível, a gente anuncia aqui, tem aqui a disposição gente, hoje é dia 19, então tem dia 24, quem usa o launcher da Epic Games vai estar conseguindo baixar o Watchdog 2, gratuitamente, tá gente? Esse aqui é um trailer dele, tô aqui na internet, dá uma olhadinha, então basicamente assim, você é um hacker, resumindo o jogo, eu achei interessante viu gente, vou trazer aí, além dessa primeira introdução sobre o jogo, vou trazer um gameplay dele também, vou brincar um pouquinho com ele, não se preocupa, o Warframe continua a mesma coisa, a gente vai acrescentar mais alguns jogos, como esse é um jogo assim, não é aquele jogo tão longo pra ser executado, ele tá jogando como Warframe, mas esse aqui é um outro jogo, interessante, ainda vai estar de graça, não parei de reclamar, mas, poxa, não custa, já que tá de graça o jogo, é de graça você dar um likezinho no vídeo, e de graça também você se inscrever no canal, beleza? Vamos fazer esse trato, tá? Então é o seguinte, você é um hacker, né? Um hacker jovem, que você vai passar por umas provas, você vai ter que, tipo, mostrar trabalho, mostrar serviço pra uma empresa que ela tem como conotação salvar o mundo, né? Então assim, eles vão tentar fazer o que? Hackear o sistema, ver o que tá acontecendo, então, pelo que eu entendi ali, ó, eu tô fazendo, eu tô noob, tá gente? Esse jogo foi disponível ontem, tá? Eu vou mostrar aqui como você instalar ele e como jogar também, tá? Então basicamente seria assim, o que você tem que fazer? Hackear o sistema aí e conseguir baixar esse jogo aqui, tá? Beleza? Então assim, ó, Watchdog 2, beleza? Então é o seguinte, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você vai ter que fazer, gente, é entrar aqui nesse site aqui, ó, tá vendo? Da Epic Games, tá? Ó, Epic Games, eu vou deixar o descritivo aqui embaixo no vídeo, tá? E você vai fazer o download do launcher, o launcher dele é isso aqui, ó, vou clicar aqui, ó, o launcher dele, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é meu launcher, tá? Eu tenho aqui nisso, tá vendo, ó? Então aqui no launcher, tá vendo? Opa, tem um perilongo aqui, oxe, vamos jogar perfume nele, peraí gente, vamos tacar perfume perilongo? Ah, maledita! Ah, já, já tem um perfuminho pra ele, haha, não decidi nem gravar o vídeo, bom, aqui na minha biblioteca do Epic Games, tá? Eu também, eu tenho alguns jogos que eu baixei gratuitamente, né? Eu não instalei, tá? Mas isso aqui eu baixei e instalei porque eu vou jogar ele, beleza? Então você vai fazer o que? Voltando ali, gente, você vai voltar aqui e instalar o launcher dele, beleza? Você entra aqui no site deles e baixa. E também, gente, quer ver, ó, quanto que tem quando tava o jogo? Vamos ver, tem aqui nesse site aqui, ó, ele tava 179, com desconto 36, só que agora tá aqui, ó, você instala o launcher dele e depois do launcher instalado você tem aqui, ó, gratuitamente, beleza? Tá? Então deixa o likezinho no vídeo aqui e agora a gente vai mostrar aqui como que tá a gameplay dele, tá? Vamos lá, deixa eu só tirar aqui o monitor, tá? A gente vai ver só um pouquinho sobre a jogabilidade. Então aproveita, gente, tem aí mais ou menos, tem 5 dias, tá? Pra baixar o jogo e eu vou trazer pra você aí a sua gameplay dele em breve também. Acho que tem mais de uma semana, no máximo, tá? Você só tira daqui, ó, e vamos lá pra gameplay dele, tá? Vamos lá, tá? Eu achei bem interessante o jogo. Vamos retomar aqui, tá? Bom, o jogo é em terceira pessoa, tá vendo? Se eu tô aqui, ó, tá? Eu sou o Retro, o nome dele, pelo menos que eu percebi lá, tá? Então você tem aqui, ó, tá vendo? É shift, ó, pra correr, tá vendo, ó, barra de espaço pra escalar, tá? Então assim, você viu aqui no trailer? Tem bastante coisa, tá? Vamos abaixar. Aqui, ó, tem pra pular. Pô, o jogo pareceu interessante, gente, né? Então assim, ainda, ainda tá bem cru aqui, mas vou mostrar só um pouquinho da gameplay. Segura duas escadas, ó. E o jogo, gente, tá tudo em português. Não se preocupe. Ah, mas eu não entendo inglês, né? Tá aqui, em português, gente. O texto, dublagem, ó lá. Infiltre-se na datacenter da CTOS. Pressione C para mover com abrigos. Tá, beleza, vamos lá. C, ali, ó. Ah, aperto C aqui, ó. Ah, tá vendo? Eu saí daqui, né? O cara não me vê, né? Eu tô com a mania de S escalar. O cara tá lá, ó. F para lutar. Não, eu não quero lutar ele. Será que isso que eu tiro? Corpo a corpo. Ah, é meu taser. Ah, é meu taser, gente. Ó lá. Segura o meu... Ah, é pra tirar. Tem dinheiro aqui? Ah, eu tô jogando granada. Granada? Oxe, mas, rapaz. Eu só joguei um... Eu dei um tiro de choque dele, você jogou granada em mim. Rapaz, ele ali tava morto. O cara matou ele. Oxe. Rapaz, eu tava só... Como que eu abaixo aqui? O cara deixou aqui uma... Quero pegar os itens dele. Esse calão. Esse calão não. Eu tinha dinheiro aqui, não tinha? Rapaz, eu não tenho culpa aqui não, tá? Eu tava ali... O que é para abrir inventário? Ah, tem uma arma aqui. Peraí. Bom, gente. Depois de eu desvendar o jogo... Tá tudo em português, entendeu? Olha lá. Oxe. Peraí, é isso então. Tá, eu não tava dando tiro no você. Tá dando choquinho. Você já vê tirando tiro em mim? Logo de cara. Poxa. Assim que vocês estão invaduzos. Metendo bala. Eu só tava ali de boa. Tá bom, gente. Vocês entenderam como que é a plástica do jogo, né? Aí eu vou ter que descobrir aqui. Pô, tem uma visão legal, hein? Isso aqui em São Francisco? É isso mesmo, né? Tá? Olha, lá vem um outro. Ah, mas esses caras que só me meter bala em mim. Rapaz, eu tô aqui, ó. Não choque em vocês. E aí? Como pego o dinheiro do cara? Pega o dinheiro. Gostei. Como pego o dinheiro? Me pego o dinheiro? Vamos passar. E tem umas armas, né? Poxa, eu tô dando choque nos caras. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer aqui, gente. Os caras só querem me meter bala em mim. Vou ligar as imagens, viu, gente? Por ser um jogo... Assim, é pago, né? Mas tá grátis. Olha, show, né? Então é o seguinte, gente. Deixa o likezinho no vídeo aí. Tá? Baixa o jogo. Aproveita que tá grátis. Pô, tem uma mobilidade legal, hein? E aí, com o tempo, né? Eu vou jogar bastante hoje. Eu só não gostei dessa posição dele aqui. Eu gosto mais de jogar no outro lado, né? Vou tentar mudar aqui algumas coisinhas. Como o computador tem seis anos, gente... Então, você vê, ó. Tá jogando... É um jogo leve, tá? Posso aqui? Segure para... Para perfilar objetos. V para verificar o fluxo. E E para desativar o terminal. Vamos lá. E apertei o E. R. R. Bom, eu não entendi como funciona aqui. Vou ter que descobrir. Porta eletrônica abrir. Fechar. Bom. E? Vou ver. Ah, tem um... Ah, tem uma visãozinha aqui. Bom, eu vou descobrir aqui, gente. Então é o seguinte. Deixa o likezinho no vídeo. E depois você me fala se o jogo é bom. Eu achei o jogo interessante. Por... Não vai ser que tá grátis. Não custa nada. Então é o seguinte. Já entendeu. Entra no site do Epic Games. Baixa o launcher. Entra ali. Instala. Ou não instala. Deixa o garantido aqui, tá, gente? E vamos fazer... Ver se vai ser... Opa, tem uma pausinha aqui no jogo. Tá? E tem as configurações aqui, ó. Eu tô jogando na parte aqui, ó. Do vídeo. Tá vendo, ó. Não tá... Tá tranquilinho assim pra gente. Tá vendo, ó. Copa de visão. Ah, posso mexer aqui, tá? Bom, eu não vou estender muito no jogo. Então é o seguinte. Deixa o like. Tá de graça. Aproveita. E deixa o likezinho no vídeo. Falou, gente? Então, assim. Vou trazer em breve pra vocês aqui. O gameplay desse... What... What? 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 WhatDog2. Falou, pessoal. Falou, pessoal. Falou pra todo mundo aí. Deixa o likezinho. Valeu. Não se esquece. Tem live aqui. Ó, gente. Eu tenho live de segunda, quatro e sexta. E depois eu vou descobrir como... Esse jogo. Falou, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. E deixa o like. E é de graça agora. O like também é de graça, né? E também se vê também é de graça. Valeu, pessoal.